Hey cuties! Hoje eu vou mostrar pra vocês 22 previsões de moda para 2022. Eu tô muito animada, acabou de começar o ano novo, a gente tá agora em 2022. Infelizmente, Omicron tá indo com tudo, mas se Deus quiser tudo vai dar certo, a gente vai tomar a terceira dose e vai tudo ficar bem. Mas enfim, eu acredito que a pandemia afetou o jeito que a gente se veste bastante, principalmente agora que a gente teve um tempinho que a gente pôde sair, fazer as coisas, as coisas se reabriram e a gente quer realmente ir com tudo, vestir coisas bem ousadas pra sair, porque a gente passou um tempão usando pijama em casa, né? Então é isso, bora começar. 22 coisas são bastante, gente, então bora lá pra esse vídeo não ficar longo demais. Eu fiz um documento, na verdade um notes no meu iPad, eu vou colocar as fotos aqui na tela, por isso que eu tô usando meu iPad, que eu tenho todas as coisinhas aqui. Então a primeira previsão seria, não é muito bem uma previsão, mas é uma continuação que vai continuar, não vai sair de moda em 2022, que são as calças de cos baixo, ou seja, aquelas calças bem low-waisted mesmo, com as blusas mais compridas. Então a gente tava usando muito com cropped, essas calças low-waisted, mas eu tô vendo que vai ser bastante usado com blusas mais compridas também. Bem anos 2000, bem High School Musical, Gabriela Montez, né? Próxima previsão, plumas. Plumas, penas, eu não acho que só plumas, eu acho que também muita fur, que é pelinho, essas coisas. Eu acho que vai ser uma coisa que vai estar muito presente. Não é só eu que acho isso. Então, olha aqui pra vocês verem. Nas mangas, eu acho lindo demais, acho muito bacana. Também agora vai aparecer bastante nas calças. E acredito que calças de pijama, eu tô vendo várias pessoas usando essas calças de pijama, que tem plumas embaixo, assim, ó, no acabamento da calça. Eu achei lindo. Então, aqui, ó, nas mangas, no finalzinho da calça. E eu também acho que bastante aqui, ó, no colarinho. Bastante aqui. Esses são os cantos que vão ter essas plumas. Aqui em cima, se for um corset. Mas eu acho que tudo plumoso, uma coisa grande, não vai ser. Seria mais, mais fino, mais, mais chique, eu diria. Próxima previsão, opera gloves. Aquelas luvas compridas de ópera. Exatamente. Tem essa daqui transparente, que é outra coisa que a gente vai falar. Preta básica, clássica. Aqui eu coloquei a Madison Beer no show dela que eu fui, Life Support Tour. Ela tava usando, com praticamente todos os looks dela, todos os looks dela, ela tava usando aquela luva comprida de ópera. Então, é uma coisa que já começou a estar bem presente no mundo da moda. E eu tenho certeza que vai continuar e vai ficar mais presente ainda. Próxima coisa é uma coisa que eu adoro, que são pérolas. Gente, eu sou obcecada com pérolas, como vocês podem ver. Hoje eu não tô com muitas pérolas, mas eu sempre tenho pérolas em mim. Eu sempre tô usando pérola de alguma forma. Eu acho que ultimamente eu parei um pouco, mas eu tô super feliz que tá voltando isso de pérolas. Porque é realmente uma coisa que eu sou obcecada. Eu acho que é bacana misturar um colar mais simplesinho com um colar de pérolas. Eu acho que fica lindo. Não precisa ser pérola verdadeira, só um colar de pérolas mesmo. Eu acho também, eu tô vendo bastante no TikTok o pessoal com esse top, que é meio que um sutiã de pérolas. Eu achei muito bonito. Tem pessoas que não gostaram e falaram que parece tapete de banheiro. Sabe aqueles que você coloca assim no chuveiro? Então, eu acho que não, gente. Eu acho bonitinho. Eu até que usaria. Os acessórios de inverno. No Brasil vocês estão no verão. Aqui no Hemisfério Norte estamos no inverno. Inclusive, eu tô participando dessa trend que é usar os acessórios de inverno. Tipo, muito. Essas luvas mais quentinhas de tricô, crochê. Os leg warmers. Você coloca assim na perna pra aquecer. Eu usei uma vez só, não tirei foto ainda, mas eles são lindos. Os earmuffs. Eu sou obcecada. E eu tô vendo muita, muita, muita gente usando aqui os earmuffs. E eu quase, eu tô sempre usando, eu uso quase toda vez que eu vou sair de casa. Porque tá super frio. Eu acho tão fofinho, gente. É isso que eu tô falando das plumas. Não é pluma, né? Mas o pelinho. Eu acho que o pelinho é uma coisa que tá super em alta. Principalmente por causa do inverno. Só que, gente. Isso vocês têm que adaptar pro lugar onde vocês estão. No Brasil, eu não sei se isso vai ser uma coisa que vai ser muito usada. Mas eu acho que ficaria lindo. Eu acho que o Brasil é um ótimo lugar pra você usar roupas de inverno estilosas. Porque aqui no Canadá é tão frio, tão frio, que você não consegue ser tão estilosa. Porque você vai sempre usar aquele casacão. Tem que ser uma calça quase que térmica, que vai te aquecer bem. Mas eu gostaria bastante de usar no inverno uma meia calça assim. E os leg warmers que nem tá nessa foto aqui. Eu gostaria de sair assim. E é um look de inverno. Mas aqui no Canadá eu não posso. Porque esses dias, gente, vai dar menos 38. Oi? E ah, não funciona muito bem. Mas enfim, eu acho que é lindo. E vocês vão ficar, meu Deus, mas não usa isso no Brasil. Mas eu acho que é o melhor lugar pra vocês usarem essas coisas de inverno. Porque vai fazer sentido. As pessoas vão ver. E vão falar assim. Ah, é um look de inverno. Só que você tá, tipo assim, você tá aquecida. Você não tá passando calor. Porque você não tá com a roupa super quente. Porque inverno no Brasil até que tem uns lugares que ficam meio friozinhos, entendeu? Se você for pra Campos do Jordão. Eu acho que ia ficar lindo usar um look desses pra tirar fotos em Campos do Jordão. Se eu tivesse no Brasil, eu faria isso. Próxima coisa pra gente não demorar muito tempo. Couro. Couro, couro, couro. Couro é uma coisa que eu falei pra vocês. Nas previsões de 2021. Tenho certeza que eu falei. Se eu não falei, tudo bem. Tem muita coisa que a gente vai trazer de 2021. Que a gente vai mudar alguma coisa. As jaquetas de couro. Super em alta. Os blazers de couro. Eu falo jaqueta, mas eu vejo muita, muita, muita gente usando os blazers mesmo. Botas de couro. Eu acho lindo também. E eu tô vendo que tá super em alta. Uns casacões, tipo bomber mesmo. De motoqueiro. De couro bem pesado. E eu encontrei uns que o meu pai tinha. Que o meu pai tem, na verdade. Que era de aviação. E eu roubei pra mim. Porque eu acho lindo. E é bonito. Aquele oversize. Assim, não é segredo. É uma coisa que tá muito mais na moda agora. Usar as coisas mais oversize. Mais soltas. E eu acho que fica mais flattering. Mesmo não mostrando. Não sendo uma coisa justa. Que mostre o seu corpo. Eu acho que fica muito mais flattering. E não fica vulgar. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. Por exemplo, você pode... O negócio é você misturar as peças. Você usar uma peça mais bag. Como a jaqueta. E usar uma calça mais colada. Uma calça mais justa. Mas eu não usaria mais aqueles jeans. Tipo, skinny. Eu acho que, gente. Isso morreu por enquanto. Eu acho que não vai voltar. Nem tão cedo. Mas se você gosta. Você usa o que você gosta. É isso. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. Uma coisa mais pesada. Usa com uma saia. Com um short. Uma coisinha mais assim. Porque aí fica... Fica legal. E fica flattering. Fica bacana no corpo. Entendeu? Calça de couro. Isso tá na moda faz tempo. Mas vai continuar. Uma coisa. É... Eu não vi muita gente falando. Mas eu observei. Que a Christian Dior tá fazendo... Uma campanha com a bolsa nova deles. Que eles querem promover. Que é uma bolsa em forma de uma lua crescente. Eu vi que a Dior pagou vários influencers. Inclusive queria ser um deles. Mas não sou. Pagou vários influencers pra tirar uma foto e postar no Instagram. Então eu acho que vai ser uma tendência. Por causa desses influencers. Que vários influencers estão postando sobre essa bolsa. E eu vi outros modelos de bolsa. Nesse estilo mais geométrico. Com as formas diferentes. Então não só a bolsa crescente. Mas umas bolsas com uns formatos assim... Diferentes. Que a gente tá vendo bastante no Brasil. Eu vi que vocês estão usando bastante. Não vi muito isso aqui. Mas eu vi que vocês estão usando bastante aquelas bolsinhas de resina. De acrílico. Eu não sei explicar. Mas é uma coisa mais geométrica. Eu sei que geralmente elas são quadradinhas. Ou retangulares. Mas enfim. Eu acho que essa brincadeira das formas. Uma forma definida. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal pra você usar. E abusar. Nesse ano de 2022. Uma cor que vai ser muito, muito, muito usada. Eu tenho certeza. Porque eu tô sentindo. Eu fiquei assim. Nossa, eu preciso de uma coisa dessa cor. Preciso de uma coisa dessa cor. E eu tô procurando faz um tempo. É a cor azul bique. Essa cor azul bique, ela vai voltar com tudo. Eu tenho certeza. Que é o navy blue em inglês. Que é o azul da marinha. Não é azul marinho exatamente. É, mas não é. É um azul mais vibrante. É exatamente o azul da caneta bique. Mas em inglês a gente não fala isso. Eu botei aqui um exemplo pra vocês de sweatpants. E a moça tá usando um hoodie. Então combinando. Eu acho que fica bem legal esse estilo meio de só uma cor. Como que fala isso? Monocromo. Monocromo? Não sei, gente. Mas você também pode usar só um casaquinho assim dessa cor. Eu acho que boné dessa cor, gente. Olha o boné dessa moça. Que lindo. Próxima coisa seria o crochê ou tricô destruído. Então tipo assim, com essa impressão que tem uns buracos. Umas coisas assim. Eu tô vendo que tá sendo bastante usado. Então aqui nós temos as luvas. A gente tem esse estilo de top que tá sendo usado com a camiseta. Uma camisa, na verdade, igual a minha. Uma camisa social. Eu achei muito legal. Ele não é destruído. Mas ele tem um ar destruído. Ele tem um ar mais despojado. Mais cool. Mais rebeldezinho. Eu não sei explicar. E também tem ele colorido. Pra vocês verem usando... Aqui tão usando ele como um bolerinho. Tipo uma manga. Eu achei que ficou super legal. E eu acho que é uma coisa super interessante pra você fazer um upgrade no seu look. Você tá vendo aqui que a moça tá usando um look marrom. Ok, marrom é uma cor it. É uma cor incrível que tá todo mundo usando. E que tá muito presente na moda. Mas é um look mais simples. Você tá vendo só um tubetop. E uma calça mais justinha. Mas aí ela coloca essa manga. Esse bolerinho. E ficou tipo colorida. Ficou muito mais despojada. Muito mais legal. E eu acho que é uma coisa legal pra você apostar nos seus looks. Pra você poder ter esse diferencial. Entendeu? Eu acho que você usa com uma coisa mais simples. E aí você transforma o seu look. É uma coisa bem bacana pra você elevar mesmo o seu look. Uma coisa que também vai tá super alta. Faz parte dos acessórios de inverno. Que são as balaclavas. Balaclavas é tipo um gorro. Só que ele cobra essa parte da sua cara. E ele tipo... Vocês tão vendo aqui. Tá vendo? É um gorro. Literalmente um gorro. Que você coloca na sua cabeça. De tricô, crochê. Tem esse daqui com os quadradinhos também. De crochê. Eu fazia crochê faz um tempo. Eu não tenho muita habilidade pra fazer esse tipo de coisa. Mas eu gostaria. Uma coisa super, super, super legal. Que eu já investi. São as botas quadradas. Toda bota que tem um bico quadrado. Com certeza vai ser bastante usada. Tá vendo que bonita que é essa bota, gente? Eu sou apaixonada nela. Essa bota eu comprei numa loja de departamento. E ela é da marca Pons Quintana. Que depois eu fui descobrir que é uma marca de luxo. Ela é uma marca... Não é extremamente cara. Mas também não é barata. Não foi barata essa bota. Foi uns 100 dólares. Mas eu tô apaixonada nela. Olha que linda. E ela foi feita à mão. Então é loucura. Eu mostrei pra vocês no TikTok. Vocês piraram. Sim. Ela é incrível. E eu nunca vou parar de usar essa bota. Ela é maravilhosa. Ainda bem que faz 4 anos que o meu pé não cresce. Acho que 5 anos que o meu pé não cresce. Então provavelmente eu vou poder usar essa bota pra sempre. Então eu vou cuidar muito bem dela. Óculos. Um estilo que vai estar super tendência. É o estilo dos óculos dos anos 70. Ano 70 voltou bastante no ano de 2021. Principalmente no verão aqui no hemisfério norte. A Zara criou uma coleção praticamente toda voltada nos anos 70. Então tava bem popularizado. Esse estilo dos anos 70. As estampas mais psicodélicas. Bem peace and love mesmo. O que vai voltar dos anos 70 é o que vai estar muito presente. Esse ano são os óculos quadradões com cores. Sabe aquelas lentes coloridas? Eu acho que vai ser uma coisa super tendência. E eu não sou a única que acha isso não, gente. Então esses óculos eu ainda não tenho um. Eu tenho esses óculos grandões. Mas eu não tenho um com a lente colorida. Tô precisando de um porque é super legal. Na verdade eu tenho um amarelo. Todo amarelo. Mas não é do jeito que eu quero. Esses aqui são lindos de morrer. Juro pra vocês. Uma coisa também super legal são as catsuits. Que são tipo macacões. Eu não sou muito fã. Mas eu tô vendo como que vai ser usado. Eu acho que vai ser bem bacana. E eu acho que fica super lindo. E dá um ar bem boss lady. Bem girl power. Bem tipo cat woman. Tipo literalmente uma super heroína. Me dá muito essas vibes. Mas não fica bem em mim. Porque eu sou baixinha. Na verdade eu não tenho muito isso. Mas eu pessoalmente acho que não fica muito bonito em mim. Porque eu sou baixinha. E eu tenho um pouquinho de barriga. Então eu ia ficar meio... Não sei. Não me sentiria confortável. Porque é uma coisa bem injusta. Mas eu acho que fica super legal pra você usar com a jaqueta mais solta. Eu acho que fica lindo. A aesthetic de bailarina tá voltando com tudo. Eu tava falando isso com a minha tia faz um tempo atrás. Ela me mostrou... É... O que que era que ela tinha me mostrado? Uma coisa assim... Eu acho que era uma sapatilha. Bem bailarina mesmo. Essa aesthetic de bailarina tá voltando com tudo. As meias calças estão sendo super usadas. Não que são necessariamente uma coisa de balé. Mas... Nessa aesthetic. Essas meias calças que parecem de bailarina. Os leg warmers também são uma coisa de bailarina. Aqueles aquecedores de perna. E também... Essas sainhas mais soltinhas. Esse top que as bailarinas usam. Eu usava quando eu era muito pequena. Que eu era bailarina. Quando eu tinha tipo uns 3, 4 anos de idade. Aqueles tops que você amarra assim do lado. Estão falando bastante dos bailarina pumps. Ou seja, as sapatilhas de bailarina. Mas numa coisa que você pode usar no seu dia a dia. Não sei se eu sou muito fã. Muita gente tá odiando. Mas eu acho que... É uma coisa super legal. Se você realmente gosta bastante de moda. E você quer ousar nos looks. Eu sou uma pessoa que eu acho super legal ousar nos looks. Mas eu não tenho muito lugar pra ir. Então... Se eu tivesse evento pra ir. Se eu tivesse no Brasil. E me chamassem pra um monte de evento. Se eu tivesse lugares pra ir. Eu com certeza ousaria muito mais nos meus looks. Tudo de mesh. Mesh é um tipo de fábrica. Que é uma fábrica mais transparente. Eu não sei como que é em português. Mas... É isso daqui. Então... Também esses cortes assimétricos. Tão super em alta. As pessoas tão fazendo esses tops em mesh. Com meia calça. Essas meias calças meio transparentes. As pessoas tão fazendo os tops. Tenho certeza que vocês já viram no TikTok. Tudo com esse toque meio assimétrico. Acho que a assimetria também é uma coisa super em alta. E as luvas que eu tinha mostrado pra vocês. As luvas de ópera. Pode ser as longas. De mesh. Que é meio transparente. Ou uma mais curtinha. Como essa daqui da Gucci. Linda demais. Os sweaters de tricô. São lindos demais. Esses daqui são da Brandy. E eu acho que eles são muito lindos. Eu ainda não tenho um. Mas... Eu acho... Eu acho não. É uma coisa que tá super em alta. Eu tô todas as meninas aqui na minha escola. Tipo, a maioria delas tem um. Então, é uma coisa que tá super em alta. E principalmente agora no inverno aqui. Vocês podem encontrar peças em tricô. No Instagram da loja da minha tia. Que é linda assim. Loja. Ela vende várias peças de tricô. E são coisas lindas. E aí vocês podem encontrar algumas coisas de tricô. Que se encaixam na aesthetic de vocês. Próxima coisa. Os chain belts. Os cintos que são feitos de corrente. Gente. Tem uns lindos da Chanel. Lindos demais. Mas não precisa ser da Chanel. Qualquer coisa assim que... Com os chains. Que é uma corrente assim. Eu acho que vai tá bem em alta. Mas, por favor. Não vamos usar os bregas. Os bregas, tipo... Ou vamos usar. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Mas, tipo, tem uns... Tipo... Mesmo esse da Chanel. Ele é bonito. Porque é a Chanel. Infelizmente. Mas, tipo assim... Uns grandões assim. Eu acho que não é o move. Eu acho que é uma coisa mais simples. Mais dente. E se for alguma coisa grande. Seria alguma coisa que relacionasse a marca. O que não é 100% o que a gente quer. Porque não é todo mundo que tem dinheiro. Pra ficar comprando esses cintos de marca, né? E como é uma trend. Não é 100% bom investir nisso. Porque trends são passageiros. Gravatas. Gente, gravatas estão sendo muito usadas. E, tipo assim... Com qualquer roupa. Não, tipo... Amarrada, amarrada. Tipo... Arrumadinha. Você pode usar assim. Mas elas mais soltas. No estilo Serena Vanderwoodson. Que ela usa bem solta, assim. Ela usa no dia a dia. Ela tem um effortless look. Ela tem um look bem, tipo assim... Que parece que ela... Não tava ligando muito pro que ela tava vestindo. Mas, no final, funciona. E ela tem aquele estilo, sabe? É o estilo da Serena. Ela usa muito essas... Essas ties. Que são essas gravatas. Os tops que são, tipo, sutiã. Esses tops sutiãs são, tipo, super confortáveis. Dependendo do seu corpo. Se você se sente confortável ou não. Eu acho lindo esses tops. E eu acho eles super confortáveis. Eu acho bacana usar esses tops, assim. Que são meio que mais curtinhos. Que é como se fosse um sutiã. Eu acho bacana usar com jaquetas. Como estão usando aqui com esse blazer. A Madison Beer tá usando esse daqui com um casaquinho. Super fofo. Eu acho super legal. Gente! Essa vocês não esperavam. Meias e sandálias. Sandália e meia. Juntas. São uma coisa que a moda detesta. Sempre detestou. Era visto como um pecado. Mas eu acredito muito nisso. Da gente evoluir e usar o que é feio. Pra nossa vantagem. Pra fazer uma coisa bonita e inesperada. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa bonita e inesperada. Eu acho super legal. Eu super usaria. Principalmente, gente. Estão usando bastante as meias da Nike. Então, se você ver uma meia dessa. Eu acho bacana investir. Porque eu tenho um monte. E eu uso o tempo todo. Eu sei que é só uma meia. Mas é que, tipo, assim. Por exemplo, com a chinela. Fica muito mais legal, gente. Olha que bacana. Tipo, it's actually cool. Eu achei muito legal. Última coisa é a clean girl aesthetic. Gente, tem muita gente falando sobre isso no TikTok. Não sei se vocês viram. Mas é a aesthetic das meninas limpas. É, tipo, assim. Um estilo bem model. Bem modelo. Sabe que as modelos não podem usar muita maquiagem. Quando elas vão pra um casting. Pra uma entrevista. Alguma coisa assim. Não é entrevista que a gente fala. Mas um teste. Uma audição. Quando a modelo vai. Ela não pode usar um monte de maquiagem. Seria um look mais natural. Geralmente é o que as agências pedem. E aí, esse look mais clean. Da pele limpa. É uma coisa que tá bem em alta. Só que. Eu acho que isso tá em alta. Porque é uma coisa que promove você cuidar de você mesma. Cuidar da sua pele. De você beber mais água. Fazer exercício. É uma coisa. É uma coisa. É um ecossistema. Dessa aesthetic. São várias coisas juntas. Eu acho que é tudo isso de você evoluir. Pra 2022. De você fazer exercício. De você cuidar da sua pele. De você beber mais água. Pra sua pele ficar clear. Minha pele não é clear. Nunca foi limpinha assim. Eu tô de maquiagem, gente. É óbvio. Tá bem forte. Eu não tô nada clean, girl. Mas. É uma coisa mais clean. Mais leve. Umas roupas mais leves também. Eu acho que. Esse tipo de aesthetic. É um lifestyle inteiro. Então, pessoal. Foi esse o meu vídeo. De 22 tendências. Para 2022. Agora eu quero saber de vocês. Quais são as tendências. Que vocês acham. Que vão estar super em alta. Nesse ano. Comenta aqui embaixo. Nos comentários. Um beijo monstruoso. E eletrizante. Para todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí